Volta do aço, como é que é? Olha peixe de sol, olha peixe de calor, olha aí, olha aí já a botar o shape para o verão, já está a botar o shape para o verão, vocês como é que está essa dieta? Tudo a andar, tudo já nos trincos, o abdominal trincado, agora é hora companheiros. Vai, espero que esteja tudo bem convosco, essa dieta está a correr bem, ponham o shape para o verão, vai, está na hora, mas não foi isso que eu, não foi com esse intuito que eu comecei este vídeo. Este é um vídeo para aqueles amantes de áudio. Vocês lembram-se daquele sub que eu coloquei no saco, que dava para pôr debaixo do banco, dava para pôr no interior da mala, de qualquer forma eu vou deixar no link na descrição para vocês se relembrarem ou verem se for a primeira vez que estão a ver o meu canal, quem sabe pode ser a primeira vez. Lembram-se desse sub, ora, eu recebi um feedback brutal desse sub, houve muita gente que comprou, mandaram muita mensagem, pá, realmente isto, pá, é incrível como é que isto tão pequeno, toca tão bem e realmente toca. Eu tenho aquilo no meu saco, no meu saco, no meu saco-se, é pá, e realmente toca mesmo bem, é um subwoofer, pó tamanho que é, ninguém pensa o que aquilo toca, toca mesmo muito bem. E como a Banggood vendeu muitos itens desses, resolveram mandar-me outro, tenho aqui, está aqui uma caixinha com mais um subwoofer desses, que vamos agora mesmo abrir e ver como é que ele é, tal e qual, como fizemos com o outro. Ora, este sub, onde é que ele vai? Pergunto a vocês, para onde é que ele vai, Yuri? Para onde é que ele vai, Yuri? Eu estou a pensar colocar este sub, eu estou a pensar colocar este sub neste meu carro, no meu Toledo, pá. O meu Toledo é o meu companheiro de dia-a-dia, de viagens, de trabalho, de tudo, pá, merece ter um sonzinho à maneira, como tal, este sub deve vir aqui para o meu Toledo. Ora, a semelhança do outro, deixem-me só mostrar o que é que isto traz, vocês não têm que se preocupar com os cabos, isto traz os RCA, traz o cabo de ligação, traz os cabos todos e são de qualidade. Não tive problema nenhum quando coloquei os outros, os cabos que vinha com o outro sub no saco, não tive problema nenhum, os cabos são impecáveis, não precisam de comprar cabos novos. Traz aqui o respectivo livro com as ligações e tal, mas está em chinês, portanto, não vai servir de nada. Agora, o que é que interessa? Interessa sim, aqui, o subwoofer. Em termos de dimensão, é igual a outro, praticamente igual a outro. Este sub é de 10 e o outro é de 8. A única diferença está aqui no sub. Este é ligeiramente maior. Não quer dizer que por ser maior toque mais, quer dizer, eles no e-mail que me mandaram dizem que este toca mais. Mas não sei se será verdade, só depois de ouvirmos isto a tocar é que eu sei. Estes subs já são pré-amplificados, colocam aqui as ligaçõezinhas todas, regulam tudo, bases, coisas, regulam tudo aqui, tal e qual como o outro. Não tem que colocar um amplificador à parte, nada, o rádio não tem que ser uma grande jarda para conseguir puxar por isto. Também não é preciso. Isto aqui já vem, já tem a pré-amplificação, que dá para dar o... Estou já aqui a reparar uma diferença no outro. O outro tinha aqui um género de uns clipes para parafusarmos na mala. Este traz aqui um velcro, que lá está, este é mais, ou melhor, eles estão mais virados para colarem este ao forro do chão e o velcro segura o próprio sub, para ele não andar de um lado para o outro. O sub é assim, é fixe. Em termos de tamanho, para vocês terem a noção, se calhar assim é mais fácil, de largura, um palmo de comprimento não chega a dois, não chega a dois palmos. No saco, sinceramente, eu achei que aquele debaixo do banco ficava ali muito à ajuste, a chegar o banco à frente e atrás, possivelmente ficava ali muito à ajuste. Dava, não havia stress nenhum, dava, mas eu achei um bocado à ajuste, então metemos nas costas. O Toledo, como é um carro grande, pá, possivelmente vou passar aqui os cabos até pela consola central e colocar debaixo do banco, o pendura quando for assim vai, ih, sou uma gaja, então é assim que as mamãe... Se é que me entendes, como diz o NITPJTSR, e eu estou-te sempre a referir ao Paulo, se é que me entendes, vou começar a adotar essa dica. Mas é isto, é as gajas virem aqui... Malta, é isto que eu tinha para vos mostrar. Ah, falando de preço. Eu imprimi aqui as duas folhas. Ora, este SUV também tem 600 watts, tal e qual como o outro, a única diferença, volto a repetir, é que este é de 10 e o outro era de 8. O outro custava 167 dólares e este custa 100. Este é ligeiramente mais barato, tem aqui uns acabamentos diferentes, o outro era todo preto, este tem aqui uns acabamentos do género de Bordeaux. Se bem que se estiver debaixo do banco, não se vai ver, mas tem aqui uma ligeira diferença. Em termos de potência, lá está, são os dois 600 watts, um é de 8, o outro é de 10 e, de resto, eles são basicamente muito semelhantes. Se bem que, volto a referir, eles dizem que este toca um bocadinho mais do SUV ser um bocadinho maior. Mas lá está, eu volto a repetir, o tamanho não é tudo. Ou se calhar é. Pronto, fica a dica e de qualquer maneira vou deixar na descrição o link deste SUV, o link do antigo e o link do vídeo onde a gente experimentou o outro SUV. Isto foi só uma abordagem para eu vos mostrar o SUV, quanto é que custa, como é que vem, como é que ele traz, o que é que ele traz, o género do unboxing. Vocês já sabem que o meu tempo é sempre para correr. Assim que tiver oportunidade, lá vou eu à auto-netrónica montar o SUV baixo do banco, passar os cabos, vou vos ser sinceros. Eu, de eletrónica, se eu me ponho aqui a passar cabos e fazer ligações, eu pus fogo a esta merda e começa o carro a arder. Eu não percebo nada disto. Então, nem arrisco. Vou aos homens, auto-netrónica, todos os meus vídeos de áudio têm sido feitos lá, em cabas, e vamos colocar isto debaixo do banco. Logo, 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 assim que eu tiver a oportunidade, eu vou vos mostrar isto a tocar. Está malta, fiquem bem, na descrição vai estar ainda as minhas redes sociais, Payton, Paypal, as plataformas de apoio, Instagram, Facebook, essas coisas todas. Fiquem bem, grande abraço. E olhem só isto a crescer. GAAAAS!